O clima de Curitiba oscila muito, estava solzão aqui, agora já está tudo nublado, já está frio e antes estava sendo 21 graus, não era? É, estava fazendo. Nos outros dias passados, já estava com zero grau, já estava parecendo inverno, já estava 8, 7, 6 graus. Conta para eles o zero grau que deu a noite. Só que eu estava dormindo quando deu zero grau, a mamãe que falou para mim, só que eu não senti nada, porque eu estava com cobertor muito grosso, então eu não senti. Dá para ficar sem cobertor aqui em Curitiba? Não sei, eu nunca tirei o cobertor para ver a noite, e no inverno traz um casal, porque se você vir no verão, aí não precisa. Aí é só você comprar o casaco e quando chegar no inverno, já disseram que aqui já chegou a menos 3 graus, menos 5 graus aqui. Aqui fica muito perto lá do Paraguai, do Uruguai, então por isso que é mais frio. A gente veio de onde? Do Rio de Janeiro. E você, como é que é a temperatura lá? Lá, lá a gente sentia frio quando estava 18, 19, 17 graus, não passava disso só, só ficava assim, só ficava assim, 17 graus e já sentia frio. Aqui já passou, nos limites já. Valeu pessoal, estamos juntos, fazendo exercíciozinho aqui agora, não é meu filho? Ah, e também busca aquele vídeo que a gente ensinou, como fazer esses exercícios, né? Boa dica meu filho, aí tem um exercício, vou botar aqui marcado aqui. É assim, bota o nome também escrito aí, aí se ela ficar interessada, ela já pesquisa. Muito bom, é isso, dica, informação, Curitiba, lugares, família, estamos juntos. Olha lá, vamos exercitar, foco na saúde, né? Focar na saúde, sair da zona de conforto, isso não faz bem, hein? Vamos se alimentar bem, descansar, ter um equilíbrio físico e mental e vamos pra cima. Vamos pra cima!